Fala galera do canal Pesquimor, louvado seja Deus né, estou aqui na praia, eu espero nas canoas chegar aqui nos burrais né, chegou um ali embaixo né, e daqui a pouco está chegando a soltos, e eu vou estar mostrando para vocês aí galera, os peixes que eles vão estar pegando aí galera, no curral hoje, estou ainda meio adoentado aí, estou me recuperando aí, e logo logo espero no curral né, mostrando para vocês lá, o nosso trabalho, nosso dia a dia né, espero que vocês gostem desse vídeo, deixe o like, compartilhe com seus amigos aí galera, comentem aí o que vocês estão achando dos conteúdos, e é isso aí galera, ontem deu muita espada no curral, no salinho de baixo ali ó, a chamada carreira de todos os santos né, deu muita espada mesmo gente, deu muita espada mesmo, teve curral de pegar de 600 quilos, 700 quilos né, e outros pegaram menos mas, todos pegaram de 100, 200, 300 e outros que pegaram mais também, espero que vocês gostem né, eu vou ali tentar mostrar para vocês ali, vi uma canoa chegando ali, já chegou uma e eu vou lá, vou dar uma mostradinha para vocês aí, aí galera chegou uma canoa aqui ó, do novo do meu sogro aí, vou mostrar o que eles pegaram aí, já saiu uma paella de peixe ali ó, o Guara levando ali ó, com nosso amigo Geis, é, e aí de rapadura, e aí garotão a espada é, mostra o peixe aí pra galera, espada, o xarapa, o xarapa, o xarapa, a espada é, e aí o franco é, 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 o pai comprou umas zonas de pôde aí galera ó, o xarapa que nós conseguimos falar isso,ainough, né a boca que temacions de runtime da BURS, o xarapa não diante sabe o que é não, anã? não diante não, o xarapa é que o hugo é pode mel, só que o heavenly não faça, pau de mel, ao de rapadura galera, o explorer... e aí o de rapadura... A basquete dessa aqui cheinha dá uns 30 quilos Mas ele não enche bem cheio, como não quebrar, sabe? A basquete dá 50 quilos, tranquilamente aí E aí, Mão Junito? Hã? Cipi, garoto, graças a Deus, você é um cidadão Você é um cidadão, amor O livro do meu peixe é dois fechados E aí, ratinho Se eu não lhe pagar sem raiz Ou não, ou não Se eu não lhe pagar sem raiz, ele é de 8 a 10, né? Aí, galera, a gente tá com o do Marcaris chegando também ali Meio longe Vai encostar lá embaixo A do Valdez Aí, ele aí, ó Foi menos hoje, foi, gente? Hoje foi menos A água tá muito limpa E aí? Não entra não, né? Essa canoaia era do Negão, essa canoaia aí É dele ainda? Comprou de novo? Foi isso aí, negão Foi isso aí, rapaz Essa canoaia era aquela tua, homem Voltou, foi? Foi? Foi, cara Galera, chegou mais um aqui, ó Um do seu babosa Mais ou menos aí um Encarrado de peixe aí, ó Só espada Uma enxovazinha ali E chegando a outra ali Chegando ali Vai até ali Um monte de peixe aí Um monte de peixe aí Mais um cheque Três cavernadas, galera É o mestre Maico E aí, galera? Vou ler alguma frase aqui agora Aqui, agora pro seguidor aqui Aqui é o Manuel das Frases, galera Seguindo no Instagram aí, ó Manuel das Frases Trabalhando também Como é que tá de... Como é que... Como é que... Como é que... Como é que pegou? De carboinha É, como é que tá de carboinha? Tá bom mesmo, é assinado É o Romário, galera Traidor Aí, ó Pegou uma espada, Romário Até pneu pegou Aí, ó Minha anjo Minha anjo Minha anjo Acertou um coiço Na boca do meu filho Aí, galera Algum curral por aí Pegou essa raiona aqui Pegou a bigode dele Eu fui meu bigode dele Achei que ela Colocaram e foi lá Com aquela canola ali, ó Aí, ó Cairo e foi lá Agora, só ocupando Lá, ainda Acabou ocupando, ó Tá aí, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Compartilhem com seus amigos, ó Pra não perder nenhum vídeo Ative o sino de notificação, né O peixe hoje foi mais novo, galera Rapaz, tem um rapaz aqui, ó Pescado amarelo E vai, Dede Ó, pescadona No rio, foi, Dede Eita, pô Dá uns seis quilos essa aí, ó Pescadona Seis quilos, mais Aí, galera Pescado amarelo É ouro aí, viu Fez duzento Tchau